Olá família seja todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e o tema desse vídeo de hoje é falando sobre celular ok então bora lá falar sobre o celular o qual com certeza você já teve um do qual eu vou mostrar aqui nesse momento para vocês beleza então vou falar algumas coisas sobre esse aparelho e você se concordar comenta se não concordar comenta também beleza mas deixa o like aí e bora olha só o celular o qual estou aqui com ele o certo olha só essa relíquia Zinho aqui que com certeza você já teve um dele alguma vez na sua vida aí olha aqui ó o celular da sangue sunga aí né o qual é o celular da sangue sunga e esse gente esse aqui é aquele que era uma sensação no tempo né na época era sensação porque pequenininho né cabia no bolso celularzinho mais ou menos mas né com certeza você conhece esse aqui esse aqui é o Galaxy ruim né mas eu tenho um período que eu batizei ele de Galaxy ruim né porque meu amigo esse aqui de memória não tem memória certo era preciso você botar um um cartão de memória aqui de 366g para que assim pudesse você acessar o mesmo WhatsApp na época né até porque ele meu amigo isso fazia uma raiva terrível porque você não conseguia nem baixar o WhatsApp num bichinho desse certo bem olha só mas muitas pessoas queriam ter um celular desse na época por conta que ele era pequenininho quer dizer não é pequenininho né ele tá no bolso tava aquele negócio todo era a sensação no momento você tem um celular pequeno hoje a sensação do momento é você ter um celularzinho grande né um daí pô e outras marcas aí mas esse aqui era a sensação do momento e aí você já teve um desse aqui um Galaxy ruim você já já comenta aqui abaixo beleza as pessoas que estão assistindo esse vídeo se você já teve um desse aqui a gente comente aqui abaixo Ok então olha só na época desse celular e beleza você né para baixar qualquer aplicativo era necessário você colocar um cartão de memória pois caso contrário você não conseguir acessar nenhum aplicativo nenhum aplicativo e nem baixar algum aplicativo meu amigo esse celular da sanguessonga é um celularzinho bom certo mas eu digo a você na época a sanguessonga a erro aqui feio eu vou feio aqui em fazer um celularzinho bem ele é bonitinho né bonitinho mas pecaram aqui na memória desse bichinho porque não tem nem um giga de memória esses bichinho aqui não tem nem um giga de memória aí para você baixar o WhatsApp baixar outros aplicativos na época né era preciso um cartão de memória aí de 366 gigas pois é né então o que que acontece era uma dificuldade uma luta meu amigo para baixar alguma coisa nesse aparelho aqui certo então né se você já teve um dele se você já sofreu com um bichinho desse aqui por conta de falta de memória comenta aqui abaixo certo comenta aqui abaixo porque meu amigo vou ligar você ainda bem que hoje eles não funcionam mais lembrando a vocês esses aparelhos antigos aqui da o celular sanguessonga não funciona mais por conta aqui né a Google desativou aí né ali de de acesso a eles né você se você tentar logar alguma conta nele não loga mais até porque por questão de segurança ok mas o vídeo é curto para não deixar vocês cansado que o vídeo foi esse para mostrar esse celularzinho o Galaxy ruim então se você já teve um Galaxy ruim comenta aqui abaixo ok lembrando é que esse celularzinho da sanguessonga né era era um celularzinho do momento era um celular do momento mas era um triste o coitado porque memória né não tem não tem não tem não tem memória ok mas o vídeo é curto para não deixar vocês cansado ok então se você já gostou do conteúdo deixa o seu like se não é inscrito no canal se inscreva se você quiser saber sobre mais outros celular da sanguessonga comenta aqui o qual é que você quer saber que a gente traz para você fazer mais um conteúdo Ok vou ficando por aqui e com o Galaxy ruim